Pra se dançar o catina tem que se bater o pé Tem depois um palmeado, só não dança quem não quer Ai, ai, só não dança quem não quer Ai, ai, só não dança quem não quer Primeiro um sapateado Depois um palmeado Olá meu povo, meu nome é Arara e esse aqui é o meu povo O meu, mostra aí, mostra aí toda, toda, obrigado, não é esse aqui, mostra aí pra nós Olha que maravilha, não mostra pra lá não, mostra pra cá, mostra lá, é isso aí, agora mostra pra cá Então, indecente E atenção, nós hoje aqui, nós estamos no programa aqui de variedade do campo Que nós é homem massa, nós homem é homem da roça, nós honra o que nós quer E nós traz aqui, uma figura danada de boa Que é o povo que vem do interior, do interior Agora nós vai inventar, nós vai entrevinhar O compadre Fudente Nosso entrevistado, mais do que especial Dono de três fazendas de gado, com dois gados cada uma É um homem muito especial, é um homem que trabalha É conhecido lá em Europa como o rei do pau de mamão Por que? Porque a família dele era tradicional No fazenda, o pau de mamão Nós vai chamar ele No momento, como é um homem que come muito doce de pau de mamão Geralmente dá um revestrez Por isso, nós vai chamar agora nosso companheiro Fudêncio Vem Fudêncio Chega pra nós conversar, hein rapaz É isso aí Sabe Deus Mira em mim, mira em mim Sabe Deus o que ele está fazendo com aquele litro, hein Vó Daniela Reparativos, momento Doutor Fudêncio Tá bonito Tá lindo, Doutor Fudêncio Solta aí no meu pau Ô, Doutor Ê, 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 Ê Ô, treinoso Tô fazendo a minha perna aqui, ó, caiu o capim, tudo aqui Os capim, os capim, uma rosinha não deu uma parada Ê, 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 Ê Pega o matinho aí pra mim, pega o matinho Pra ver que você tem esses braços longos Pega o matinho pra mim, que eu quero dar uma escada Vamos lá, olha lá, olha aí, olha aí, olha aí Ó, cara, olha aí pra ele dar, é bom ou não, 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 não Trouxe essa garrafa de... Dequilo Hum, entendeu? Eu já tomei, eu já tomei Que maravilha Pelo menos a garrafa você sentiu o cheiro É bom que eu senti o cheiro com o cheiro, ó Eu já senti o cheiro, ó Fique tranquilo porque... Fique tranquilo porque o camão se chama de bosta Fique tranquilo Fijou lá Fijou lá Hã Poxão Hã Nós compreendemos Nós entendemos Mas dá aqui aquele abraço Vamo lá Vamo lá Nós vamos tentar isso Como é que é o nome dessa Carangue Pau do arara Pau do arara E você é um arara Eu sou um arara Moção Você acredita um trem desse Pois é seu fudente É verdade que eu sei que tem feito muitos Pogredimentos lá para o rumo de Enerópolis Com o fabricamento Do pau de mamão Rapaz Com a Rosinha esposa Adoro o meu pau de mamão Adoro o teu pau de mamão Ela disse que esse aqui Os dois pau que ela mais gosta É o meu, o do arara E o teu pau de mamão que é docinho Pois é né Se a mulher gosta Tem que dar mais Tem que dar mais Eu falo Rosinha Se você gosta do pau Tu tem que dar mais Porque eu acho que a pessoa que dá mais É a pessoa que gosta do pau Que se gosta do pau tem que dar Então nós fizemos até os progredimentos Nós fizemos até os progredimentos O importante nessa vida É pro marido até saber que a mulher sabe fazer o pau de mamão Gente Porque uma mulher que não sabe Que não sabe mexer no pau do marido Ou não ter no pau do mamão Desse pesando o carasalhinho Você não acha não fácil? Pois é, o pau de mamão Como você disse que Quer saber como é que o pau de mamão você fez Vai lá para a câmera Como é que é esse trem? É uma coisa diferente Quando mandei trazer da cidade Nós firmemos um contrato aí com a televisão aí Entendeu? E aí nós firmemos um contrato Menino eu estou com um problema aqui Sim Eu acho que foi com o Banuco Não 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 É um problema Eu até emociono Curucu 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 Menino Você acredita que Amigo meu Deu Curucu lá no pé de toba Puta Merda O que é que ele fez gente? Ele espremeu Puta Merda Ele conseguia nem cagar mais Nunca conseguia cagar Ele teve que espremer Espremeu Mas ele acabou usando ou ele fez isso no ralador de queijo? O que eu descobri já que no ralador de queijo ajuda. Ah é? Ralador de queijo. Você pega assim nas extremidades, passa no ralador de queijo, não volta mais. Mas fica com aquele cheiro de queijo. Claro. Não é muito bom não. Mas, cura com problema. E também espanta as moscas, porque não tem moscas que ficam perto. Ah sim. Agora está na raça do par de mamão. O par de mamão é muito importante. Eu te chamei assim pra isso menino, eu gosto demais do seu par de mamão. Eu com uma rosinha, minha esposa. Não está na raça do par de mamão. Fala pra nós. O par de mamão. Entendeu? Oi. É o par. O par de mamão. É um par feito da seguinte forma. Você pega o par. O par que é o tal do mamão. O tal do mamão. Entendeu? E a casca do mamão. Entendeu? A casca do mamão. O caroço. O caroço do mamão. Entendeu? O caroço do mamão. Entendeu? O caroço do mamão. Você pega o caroço do mamão e bate. Bate. E põe. Doce no caco. Hum. Do negócio do mamão. Certo? Eu estou emocionado até com a receita. E. Você rala. Igual você falou que rala aí. Entendeu? Pra poder. Acabar com o negócio. É um bom de mata o furunco. É você dona de casa. Tem aquele marido com aquela bunda cheia de furunco. Que vai e não mata. Fica passando por quanta lugar. Vai cagar e não mata. Igual esse aqui cagou. Ou você não sabe qual é bom. Você pega o marido. Você põe de culpa acima. Cuida de culpa a lua. E passa um ralador de queijo. É ótimo. Com mais rosinha. Fez em três peão da fazenda. Os peão nunca mais que teve problema com furunco. Mas continua no pau de mamão. Você sabe que o pau de mamão. Entendeu? É a receita do passado de pai pra filho. Pai pra filho. Eu também. Eu ainda não passei pra ninguém. Eu ainda não passei pra ninguém. Porque ainda não tenho filho. Não tenho filho. Mas eu pretendo passar. Pretendo passar. Não menino. Eu não sou a mulher que está capada. A mulher que está capada. A mãe que está capada. A mãe que está capada. Eu posso considerar a confiança do dia. As de ser menino. É verdade que eu sei a primeira coisa que uma mulher teria disse. Foi a sua primeira noite de amor. Foi a ideia. Rapaz, isso na fazenda é muito comum. É muito comum. É muito comum. Isso na fazenda é comum demais. Entendeu? Meia gêmeo, né? Entendeu? Não, não. E o negócio é o seguinte. Você tem que aproveitar o momento e baixar o momento. Está até emocionando que eu lembro demais da conta. Quando eu era menino jovem lá na fazenda. Lembra, né? Meu Deus. Eu não tomei sem porteira. E a bezerra também sem. Ai, ai, ai. Continua do pau de mamão. Mas o negócio do pau de mamão. Você pega o par de mamão. E faz da seguinte forma. Rala o par de mamão. Rala o par de mamão. Rala o talo do mamão. E adoça. Entendeu? Adoça bastante. Põe para cozinhar. Põe para cozinhar. Você cozinhar. Entendeu? Você cozinha o seu. Cozinho o dele. Entendeu? E eu cozinho de todo mundo. É cozinho de todo mundo. É assim que faz o par de mamão. Gente. Eu gostei demais de você aqui conosco. Aqui no meu pau. No pau do arara. Eu, arara. Você no meu pau. Falando do pau do mamão. Eu acho que bom demais. Semana que vem. Nós vamos dar aqui o receito. A receita. E a amostra prática. De como tirar o furuco. Do tu. Do cu. O furuco do cu. Olha. Tirar o furuco do pé do toba. Do pé do toba. Com o ralador de queijo. O pomado rosinha vai estar aqui. Graças demais. Você vinha aqui hoje no programa. É. Graças demais. Nós vamos no aeróbico. Nós vamos visitar. Graças demais. Parabéns. Para o seu adotamento. Obrigado aí gente. Agora nós vamos para o comercial. Você dona de casa. Que já não é mais satisfeita sexualmente. Porque seu marido é um bruxo. Olha aqui para você. Consolex. Isso aqui. Vai te garantir muitas horas de prazer. E se isso aqui não te garantir o prazer. Vai aparecer meu telefone agora na sua telinha. Qualquer coisa é só ligar. Consolex ou eu. Tanto faz. É. Nós já vai ter. Atruminar aqui o nosso. Programa. Agradecer demais da conta. As organização. Uauá. Que tem prestado os patrocinamentos. Para nosso programa aqui. Ou. No pau do arara. Vocês que aqui. Também. Gostar demais. Vou trazer meu convidado de novo. Como pai de fudência. Para agradecer. Olha lá. Fala. Dá tchau para a tia na dopa. Com a manastácia. Manastácia. Pai José. Oh. Pinga na veia. A mimosa está te assistindo também. Pinga na veia. Pro santo. Viu. Dá tchau para a mimosa. Tchau mimosa. A mimosa é amante dele. Então deixa eu te dar um chavalo para vocês. Agradecer demais. O ConsolEx. Você. Mulher da roça. Que não se sente mais sexo. Use. ConsolEx. Você que consegue. Vai conseguir muito maior. Muito coisa maior do que o marido da senhora consegue. Então. Eu agradeço demais. Vou me despedindo. Vou recolher aqui os bichinhos. Colocar tudo para dentro. Entendeu? Televisão pivô. Ou seja. Hoje com mais de rosinha. Vai ter o que fazer. Então. No próximo programa. Nós fala mais. Nós agradece. Obrigado a vocês. Boa.